Ai, meu Deus, meu Deus. Ari Mirelli passou por um momento um tanto quanto apavorante. A cidade em que a jovem mora, Petrolina, estava passando por um temporal com raios e trovões e ela fez questão de mostrar tudo nos stories do Instagram. A jovem contou que chegou a faltar energia em sua casa e mostrou suas reações ao escutar as trovoadas. Minha gente, eu me acordei agora, juro vocês, pensando, tá se acabando o mundo. Minha gente, tô toda arrepiada. Por quê? Meu Deus, eu tenho muito medo. Eu vou buscar o cachorro pra cá. O bicho. Minha gente, eu tenho muito medo. Ai, meu Deus. Minha gente, eu tenho muito medo de trovão, véi. Mano do céu. Que terrível, véi. Minha gente, o que é isso? Vêi, minha gente, tá um negócio sinistro de verdade, véi. É muita chuva. Eu vou fechar isso aqui. Ai, meu Deus. Mano, eu tenho muito medo. Meu Deus, meu Deus do céu. Minha gente, é um negócio sinistro de verdade, véi. Eu tirei até a lanterna aqui, porque amanhã ela dizia que isso aqui dava o raio. Que o raio ia me parar no meu celular. Eu não vou testar, não. Vai que amanhã tá certo. Ó, tem um negócio sinistro. Aí dá outro vão. Aí daqui a pouco os carros começam a alarmar. Oi, véi. Meu Deus do céu, eu tenho muito medo. Mano. Eu não tinha pensado nisso. Véi, isso é mentira. Minha gente, quem me conhece sabe. Meu Deus, eu não tenho medo normal de trovão, não. Eu tenho muito medo de trovão, véi. E eu tô morrendo de medo. Já fui na sala. Aí faltou energia. Mano. Se você gosta de acompanhar a vida de Ari, não esquece de se inscrever no canal Snaps dos Famosos. Porque aqui a gente posta de tudo sobre a vida da influenciadora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho